Música É daqui de São Paulo? Não Olha, eu vim agora depois de deputado, mas eu vim até trabalhar em rua, né, deputado Pra fazer a chuva, a gente tem que fazer um colar, não adivinha pra estudar, não adivinha Ai que bom E agora eu montei uma empresa Pra fazer uma... uma... de... de performance Fazemos a gente que ensinava Nós não deixamos de passar rua também, porque nós estamos passando Ninguém tem lugar aqui, né? Não, não É quem vier primeiro Quem chegar primeiro Não vai ter uma casa Não vai ter uma casa